Este vídeo só chegou até vocês graças ao apoio da Casa da Boia. Salve amigos do Jornal da História, eu sou Marcos Vinícius Uchoa e hoje vamos apresentar um passeio diferente, que eu chamo de passeio guiado. Não deixe de comentar se gostaram ou não e um bom passeio. Bem-vindos à Avenida Paulista da década de 1920. Estamos no sentido da Rua da Consolação, na esquina da Frey Caneca e vamos passear até a Rua Bela Cintra. A primeira casa que vemos é a Casa 33A, construída, ao que tudo indica, pelo Sr. Brás Alário, industrial do ramo ferroviário. Mas ela ficou mesmo famosa pelo Sr. João Batista Escuráquio, exportador e importador de café e também industrial do ramo têxtil. Ao lado, temos a Casa 33, do Sr. Vitório Fasano, comerciante do ramo gastronômico e o patriarca da família Fasano, que ainda hoje trabalha no ramo de restaurantes e hotéis. E a casa vizinha é a Casa 27, construída pelo banqueiro João Brícola, que morou nela até 1917, quando a vendeu ao professor Antônio Maria Guerreiro, que instalou na casa o Ginásio Anglo-Latino. E que gerou, nos dias de hoje, o cursinho Anglo. Do outro lado da rua, estava a enorme propriedade de Horácio Sabino, que tomava todo o quarteirão. Sabino era o dono da Companhia CIT, responsável pela criação de vários bairros de São Paulo, como o Butantã, o Jardim América, o Pacaibu e muitos outros. E aqui temos as Casas 44A, B e C, todas para aluguel, pertencentes ao Sr. João Tete, advogado criminalista e também um grande investidor no mercado imobiliário. E que também morava na Paulista, no número 55, próximo do Parque Trianon. E esta é a Casa 40A, de propriedade de José Cardoso de Almeida, que teve vários cargos públicos, entre eles secretária de Justiça, secretária da Fazenda, além de deputado federal. E que era casado com a irmã de Ramos de Azevedo, que projetou a casa. Logo em frente, morava Gabriela Dumont Vilares, conhecida na época de solteira como Gabriela Santos Dumont. Sim, é irmã de Santos Dumont. Gabriela foi casada com Carlos Alberto Andrade Vilares, engenheiro e diretor de Estradas de Ferro. A casa é mais um projeto de Ramos de Azevedo. Na última quadra deste nosso passeio, está a Casa 34, onde funcionava o Jardim Escola São Paulo. Essa escola teve entre seus quadros o professor de artes Wolfgang Pfeiffer, museólogo, historiador e colaborador dos principais museus de São Paulo, como o MAM e o MASP. Vizinho a ela estão as Casas 30 e 34, ambas de aluguel, que pertenceram ao Sr. Adolfo Tilly, sócio da Botica Alveado Douro, e que também tinha o Sr. Henrique Schaumann como sócio. Estas casas foram obra do arquiteto Augusto Freire. Esta é a Casa 28, de Riscala Jorge Tarran, imigrante sírio que fez a vida como comerciante e industrial do ramo de artefatos de cobre, e fundador da Casa da Boia, que apoia o nosso projeto. E tudo leva a crer que o projeto é de Alberto Boré. Atravessando a rua, ficava a Casa 17. Este é o Colégio Anglo-Brasileiro, que futuramente será o Colégio São Luís. Você pode notar que ainda não tem a Igreja de São Luís Gonzaga. Ela só foi encomendada em 1932 ao engenheiro Anhangamelo. E este foi o nosso passeio de hoje. Obrigado pela sua companhia e até o próximo. Legenda Adriana Zanotto